Sobrou pra mim, essa folha em branco no meu violão Uma rosa no jardim, o meu coração Presta a escrever uma nova história e uma canção Resolvi não colher a rosa que está no chão Deixá-la crescer, seguir outra direção Chega de fingir que não vi quando chegou mais tarde E tem o cheiro dela Sempre estar sozinha não é relação Que amor é esse que só não tem razão Agora dou o basta e te digo não Já é o bastante essa solidão Sempre estar sozinha não é relação Que amor é esse que só não tem razão Agora dou o basta e te digo não Já é o bastante essa solidão Sobrou pra mim Te mandar embora Se não for eu quem vai decidir Então eu dou fora Sempre estar sozinha não é relação Que amor é esse que só não tem razão Agora dou o basta e te digo não Já é o bastante essa solidão Sempre estar sozinha não é relação Que amor é esse que só não tem razão Agora dou o basta e te digo não Já é o bastante essa solidão Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco